Fala aí galera, beleza mano? Então, tamo começando aqui no início do vídeo Esse vídeo tá muito longo, então o próximo vídeo eu vou tá dando um salve pra vocês, beleza? Então se você quer salve, vai na minha última foto do Instagram e comenta lá, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, falou, valeu, é nóis e fui! Ai doido esse Uber aqui, doido Ô senhor, é, pode ir, pode tá chegando já? Já, estamos no meio do cabelo, jovens, tá, falta mais alguns minutos, tá certo? Ah, tá ok então, tá ok, tá ok, muito obrigado, viu? Se você quer uma balinha, quer um bombonzinho, alguma coisa aí, tem aí debaixo aí do banco Não, acho que é aqui ó, acho que é aqui ó, é aqui, é aqui, é aqui ó Acho que é aqui mesmo Tá aqui, jovem? Isso, isso, quanto quanto que ficou aí? Amigo, aqui ficou 89,50 Nossa, 89 conto? É amigo, lembrando que todo o valor que o senhor olha no celular é multiplicado por 3 Porque o senhor está no Uber Black, entendeu? Então tá bom, então Pode ir, é aqui mesmo pela minha vestimenta Aí senhor, abaixa o vidro aí Pois não, talvez o vidro não pode ser baixado Ah tá ok, toma aí o dinheiro aí ó, pode ser 50 reais? Amigo, é 86,00, 86,90 86,90, ai meu Deus, de onde é que eu vou Você tem que pedir pra pagar? Não tem Vou fazer um vídeo aqui, pessoal Tô aqui com o Meliante Não, 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 calma, pô Você não tá pagando aqui, entendeu? Vou já já pegar o dinheiro aí Eu vou pegar o dinheiro ali naquele blanco Pera aí senhor, pera aí Caraca, o cara queria fazer até vídeo O cara queria até fazer vídeo, pô Pra me denunciar, pô, calma aí Mas tiro o dinheiro aqui Tá, tô, tô, tô Vou apertar no númerozinho aqui Deixa eu tirar o dinheiro aqui embaixo Aqui ó Tirar, pronto Caraca, doida Nossa, me fez tirar 80 conto, velho Ai, ai Ô senhor, tá aqui ó Tá aqui o dinheiro aqui ó Estamos esperando ele aqui chegar o melhor Tá aqui ó, chegou Tô ao vivo aqui no Instagram Ih, calma, pô, calma, calma Toma aí o dinheiro aí Toma aí, pô Ele pagou Não precisa mais denunciar ele Pode parar de divulgar a foto dele, tá bom? Valeu, obrigado Ô, mas você divulgou minha foto aí, maluco Tchau Oxi Calma aí, doida Calma aí, doida Volta aqui, volta aqui Meu Deus do céu Bom, cadê o, cadê aquele Mickey, mano? Cadê o Mickey? Oxi O Mickey Caraca, mano Olha o meu carro Aqui, velho Cadê o Mickey? Ô Mickey Mano, o Mickey não tá aqui Ixi Ixi Ô Mickey, eu acho que esse Ih, tem o Mickey Que trator é esse, velho Caraca E aí, Mickey Beleza, mano Suave aí, mano Suave 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 tá pronto ali Não, o trator ali Eu dou um cliente ali O roceiro ali Que trouxe isso aqui pra apertar o pneu É encher ali Aí não tinha bom Lá no posto Tive que encher na boca aqui, ó Coloquei o pico Como assim? Como é que você Como é que você conseguiu encher um pneuzão Descer com a boca, doido? Não sei, filho Foi um não Foi quatro Caraca, doido Você é bodybuilder mesmo Porque é uma coisa desse jeito É causa disso, entendeu? Ah, entendi, Mickey Mas e aí, ó Eu vi a máquina Agora eu quero que você me explique aí, mano Como é que tá ela? Deixa eu tirar um pouco pra fora aí Ah, tá, tá Traz aqui, ó Ela é um pouco aqui pra luz aqui, ó Caraca Tem até nenhum, mano O bagulho Olha isso, velho Pronto, seu pronto Tá, tá, deixa eu te falar Ah, tá, velho O negócio é o seguinte Seu pai pediu pra fazer algumas alterações aqui, tá? Aham Tibum Vai deitar, vai O coelho, mano Você tem um coelho? Tem, tem Deixa eu te falar Seu pai pediu pra colocar aqui, ó Nome na placa aqui, ó Tubarão Tá vendo aqui? Tubarão 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 Tá vendo? Oxi Seu pai Seu pai quer que chama ele de Tubarão Branco Entendeu? Caraca, mano Vê o nome do carro, sacou? Saquei, saquei Dá uma entradinha nele aqui Vê se é igual Vê, vê, vê Nossa, mano Deixa eu ver isso Caraca Tem Caraca Tem até o meu nome ali, ó Isso, fizemos umas alterações Caraca Só tomar cuidado, tá? Tem um botãozinho aí que não pode ser usado aí Que eu peguei lá na cidade lá com um rapazão Um tal de... Mano Brax, mano Brax É esse? Não, não, não É Brax, é isso aí mesmo Ah, tá Não, eu conheço ele Só que eu não levei meu carro lá Porque da última vez ele ferrou com o meu golzinho Né, eu tinha um golzinho Vê, Maria Será que esse botãozinho aí vai estragar seu carro? Não, 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 não Fica tranquilo Fica tranquilo Não era botãozinho não, pô Porque ele foi consertar mesmo E acabou estragando, entendeu? Mas caraca Ficou muito top o carro, mano Pô, acho que eu vou dar, né? Caraca, mano O carro ficou muito top, velho Olha Olha Meu Deus, meu Deus Caraca, olha que top Caraca Caraca, mano Esse carro tá muito rápido Tá bom, tá bom Freio, freio, freio Tá muito rápido, Mickey Pode voltar, pode voltar Pode voltar, velho Caraca, Mickey Tá muito rápido esse carro, mano Muito rápido, muito rápido Que que foi aí, pô? Você engasgou, pô? Não, 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 não Ixi Travou o disco? Não, não, não É assim mesmo Ah, tá Entendi Mano, mas ficou Ficou muito top, Mickey Na moral, mano Parabéns, mano Nossa, mano Nossa, valeu E já pode levar o carro, já? Já pode, já pode Ele pediu pra te avisar Você tem aula hoje, beleza? Ixi Tem aula? Tem aula hoje Ah, então Tá, tô indo, Mickey Valeu, valeu, Mickey Obrigadão Caraca, doido Nossa, o Mickey é doidão, mano Mas olha O carro ficou muito top Tem até uns canos aqui agora Aqui, ó Nossa, velho Tem aula hoje Tem aula hoje Tá amanhecendo ainda Preciso correr, mano Preciso correr Ainda tem que passar em casa E pegar os materiais, mano Meu Deus Meu Deus do céu Caraca Deixa eu fazer Nossa, doido Nossa, doido Eu vim correndo Passei em casa Só peguei um caderno Vai, vai, vai Subi tudo isso daqui, mano Já vai ter aula hoje Eu não sabia, velho Meu Deus Nossa, esse pessoal Que vem subindo A escola aqui, velho É muito, muito, muito Ruim de dirigir, mano Ai, ai, ai Não subi aqui no canteiro Mas não dá nada Não, vambora Nossa, mano Será que o pessoal Vai curtir meu carro? Acho que o pessoal Nem tá aí hoje Acho que ninguém Viu pra aula hoje Só eu que tô vindo Mas, né Vou ter que vir Deixa eu ver Ixi, tem um carro Ixi Que carro é aquele ali? Caraca Carrão, velho Deixa eu já estacionar o carro aqui Nossa, doido Eita O cara passou aqui atrás Vou ver se tá estacionar aqui mesmo Estacionar aqui Ai, meu Deus do céu Deixa eu ir logo pra aula lá Caramba, velho Oi, meu Oi, meu Oi, meu E aí, mano Beleza? Tudo ótimo Cuidado Aí, mano Vi teu carro ali Pô, teu carro é top, hein É bacana Deixa eu te falar Que modelo é aquele Do teu carro ali, mano, hein Ixi, é uma BMW 8, parceiro Caraca Posso dar uma entradazinha aí nele E pô, abrir o carro aí rapidão Ixi Tá, né Pode ir, pode ir Deixa eu abrir aqui a porta pra você, ó Tubarão Que isso, velho É conhecido como tubarão branco, né Não coube na placa Mas é tubarão branco O nome do carro Caraca Aí, você tá sendo com o meu carro aí, pô Vai roubar não, hein Calma aí, não Não, vou não, velho Tô só dando manetinho aqui, ó Sei lá Caraca Que dor disso aqui, mano Top, né Curtiu? Caraca É demais, mano Carro muito top mesmo, velho Sim, mano Carro é top mesmo Mas e aí, mano E aquele teu carro lá Como é que tu conseguiu aquela nave lá? O que tem meu carro ali? Qual o que, rapaz? Como é que tu conseguiu Como é que tu conseguiu esse carro aqui, pô? Ah, mano Esse carro aí veio de fora, velho Isso aí foi o maior treino pra conseguir ele Isso aí que é um modelo especial Da Honda Civic, velho Caraca, mano Esse carro aqui é top É caro, hein? É caro Dá uma olhadinha nele aí, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí A gente fechou a... Descobre Mas acho que travou, hein Caraca Ó o motor desse carro Caraca Tá de parabéns aí, mano O carro tá top, hein? Aí, ó Deixa eu te falar, mano É porque eu sou novo aqui na cidade, mano Eu vi aqui que a galera gosta muito de correr De testar carro, entendeu? Aham Aí, ó Tu não tá finão de correr um pouquinho comigo, não? Pra gente testar o motorzinho desse teu carro Com o outro meu aqui? Ih, parceiro Correi Mas tem aula agora, pô Tem aula agora Que que tem, mano? Te gasei essa aula aí Qual é o teu período aí Que tu tá fazendo aí no... No colégio aí? Agora eu tô fazendo De manhã ou de tarde Biologia Eita pena, caraca Ah, mas é de boa De boa Aí eu tô na direita Mas tem umas cadeiras que a gente vai cair junto De direito, tu? Caraca Com esse carro aqui Tu vai se dar bem, hein, parceiro Mas se liga Tu quer Tu tá fazendo direito, pô Quer postar racha, pô? É, que que tem, mano Pô, a gente Tinha moleque novo, né, velho A gente tem que curtir Enquanto dá tempo, né? Porque depois fica um pouco mais velho Polícia para nós A gente se dá mal Isso, nem fala de polícia Não gosta de polícia, não, mano Gosto de polícia Tu não gosta de polícia? Pera aí, vem aqui, vem aqui Por que que tu vai polícia, pô? Ixi, mano Polícia é uma encrenca, pô Pessoal lá da gangue lá, né? Pô, o pessoal não curte polícia, não, pô Vários rolê que já apareceu polícia, entendeu? Nós não curte polícia, não Quase que a gente se ferra, pô Carro Carro aí a gente aposta tanto racha Para conseguir esses carros, pô Como é que nós vamos perder os carros para a polícia? Mano, se tu quiser A gente pode ir depois da aula, entendeu? Se tu quiser depois da aula A gente pode correr, entendeu? Parceiro, vamos fazer o seguinte Você já conhece a escola, já? Cara, eu já dei uma olhadinha aí, entendeu? Só assim de longe Mas assim, entrar e ver as coisas dentro Não dá não, mano Entendi Então vamos lá, vamos lá Que eu aproveito e guardo meu material dentro do armário E depois eu volto para a próxima aula, então Dá nada não, vamos lá Mas e aí, mano? Tu quer postar o racha onde? Cara, eu não sei Eu só conheço aqui um local que é o esgoto Só o esgoto que eu conheço Esgoto? É, o esgoto da cidade, entendeu? Os bueiros lá grandão, não tem? Aham É o único local que eu conheço, assim Que eu já fui Que eu já testei, entendeu? Caraca, o esgoto Ah, e tem um lugar Que é uma pista abandonada, pô Você não quer ir lá, não? Vai ficar muito distante, velho? Ah, fica ali do outro lado da cidade Mas não é tão longe assim, não Chega, a gente chega rapidinho Minha garota não vai embora todinha, velho Não, pô, fica tranquilo A gente chega rapidinho, ó Essa aqui é aqui que é a entrada Aí, maninho, vem cá, vem cá, ó Pra cá Deixa eu guardar aqui no meu armário aqui, ó Ai, deixa eu colocar aqui minhas coisas Aí, ó Aqui, aqui, essa aula aqui É a aula de... 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 Como é que é? Esqueci matemática ali, ó Tá vendo aquele quadro ali? É ali que o professor dá aula Aqui, ó Esse aqui que é o professor Aí a gente... Pega esses carros aqui, ó Esses veículos que estão aqui Tá vendo aqui, ó Nesse mural aqui Ah, sim, sim Aí a gente faz o... É, a gente faz o cálculo do tamanho deles De dimensão Essas paradas aí, entendeu? Uhum Aí, mais pra cá, ó Tem os armários Você pode escolher qualquer armário aí, ó E aqui tem a aula de informática, ó Dá até pra jogar alguma coisinha aqui, às vezes, ó A gente... Muitas vezes, quando dá hora do intervalo A gente vem aqui e joga um CS e tal Fica muito louco Mas vamos lá, ó E... Pra cá, ó Pra cá a gente tem o refeitório Não sei se você já viu o refeitório Mas aqui... Aqui tem uma tiazinha aqui Ela é meio chatinha, hein Acho que ela nem tá aqui agora, ó Tem ninguém que o pessoal tá em aula Mas, ó Esse aqui é o refeitório Caraca, mano Que da hora, velho, ó Pois é Só que eu acho que não tem ninguém, hein Porque tá até no aula, né Tá até cedo aí, né Vamos descer aqui, ó E vamos... Deixa eu já que eu guardei lá Vamos voltar lá pros carros lá Porque... Eu vou te mostrar a nossa pista A gente sempre corre lá Sempre tem uns caras de hotel jaqueta aí Uma jaqueta laranja, azul Que eles ficam tirando com a nossa cara Ah, já vi falar esses caras aí Já vi esses caras aí De azul e laranja Aí eles ficam sempre tirando com a nossa cara E quer correr lá A gente sempre corre lá, entendeu Lá é nosso ponto A gente fica quase todo dia correndo lá Então vamos lá Então vamos lá nesse local aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, parceiro Como é que é o seu nome mesmo? Que eu nem te perguntei Maurício, mano Maurício Hum... Pô, nome massa, pô Nome massa Você me lembra meu primo, cara Você tem uma voz parecida com a dele Com seu primo? Quem é seu primo, cara? Ah, mano Nem curto falar isso não Mas meu primo morreu, entendeu? Tá, pô Meus pedimos aí, velho É, uma... Eu fiquei sabendo que uma máfia aí Pô, Iyakuza, pô Eles... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí O que que tu falou aí, rapaz? É uma máfia aí, pô Iyakuza Parece que eles Fizeram mal aí E acabou Iyakuza matou teu primo, é isso? Foi, foi Ah, pô Que pesado isso aí, mano Eu, hein Pois é, mas vamos lá Vamos esquecer isso aí Vamos Vamos logo lá Ah, você me segue aí, beleza? É o seguinte É, pega meu número do bluetooth aí É 03585 aí, ó Pra gente se comunicar Eu vou, eu vou parear aqui Eu vou parear aqui Parei aí que eu vou entrar aqui Vamos lá Ó, cara Parece que a gente voou, pô Vamos postar lá Borracha com ele lá Deixa eu ver se ele já conectou aqui, ó Apareceu Conectado Tá me ouvindo aí, Maurício? Tô ouvindo Já te passei aqui Que tu nem viu Deixar aí Vamos lá Então, ó Deixa eu passar aqui na frente E aí você me segue aí, ó Não sei se você sabe onde é que é o aeroporto abandonado Você sabe? O aeroporto abandonado não, velho É o seu aeroporto mesmo normal, entendeu? O aeroporto lá que tá em funcionamento Ah, entendi Então vamos ali, pô Me segue aí, me segue aí Vai me seguindo que É lá no aeroporto abandonado Deixa eu passar aqui, ó Cuidado aí Beleza, beleza Vou só seguir aqui A gente podia até fazer uma pré-vezinha aqui De dar uns cópices aí Que nem rola, pô O diretor, ele colocou câmera aqui E aí ele fica de olho na gente, entendeu? Ah, eu tô vendo aqui Tem umas câmeras que tão em cima mesmo das árvores aqui, ó Pois é Ele colocou tudo escondido Aí ele pega a nossa placa E depois dá a multa Esse diretor aqui é doido, né? Pô, doido é pouco, pô Você não sabe o que ele já fez com os moleques aí É porque eu cheguei há pouco tempo na cidade Mas eu sei das histórias, só O que ele já aprontou esse diretor aí? Ixi, é uma história muito longa Pera aí que eu vou te contar Caraca, mano Mas você tá ligado, né? Que história é longa vista Você viu, né? Sim, 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 sim Rapaz, é Realmente é uma longa história, cara Mas é isso aí mesmo, né, cara? Ah, esse diretor é doido, mano Tô te falando Ó, é o seguinte Essa pista aqui, ó Dá pra nós fazer várias voltas nela Mas quantas voltas você quer fazer aí? Você acha que seu carro aguenta o meu? Caraca, essas voltas... Caraca, essa pista aqui eu não conhecia não, velho, ó Conhecia não? Pois é, a gente sempre vem aqui e sempre tem uns eventos Hoje, como não tem evento, não tem nada aqui Mas dá pra... É aqui que tem evento Caraca, esse local aqui é louco, viu? Pois é Eu não sabia isso aqui Mas, ó, aqui é o local onde vocês ficam Esse aqui é o ponto de coisa, né? É, aqui é onde a gente corre e faz tudo, entendeu? Ó, mas deixa eu te perguntar Você nunca pôs nenhum nome nesse seu carro, não? Tipo o meu? Tipo o meu é Tubarão Branco Aí dos moleques também tem um carro, sacou? Eu quero saber o nome do meu, velho? Qual que é o nome do seu? Isso aí é o terror da meia-noite, velho Terror da meia-noite? Caraca Vai saber já já porquê, entra aí Deixa eu ver Tá com o cinto aí? Tô com o cinto Que isso, doido? Que isso? Que isso? Caraca, mano Tá muito rápido esse carro, doido Meu Deus, mano O que é que você fez nesse carro aqui? Quem foi que modificou teu carro? Me liguei, mas Agora eu não entendi o da noite, né? Ah, agora eu entendi Agora tudo faz sentido Isso aqui é o preto Preto Darkness Darkness, entendeu? Entendi Deixa eu já sair aqui, ó Ó, vamos lá, hein? Quando... Na contagem, hein? Bora, vambora Caraca, tem os negros vermelhos O carro dele Vai, vai Deixa eu colar aqui Na contagem, hein? Vai lá, vai lá, vai lá 1 2 3 E vai Ah, nossa Nossa, o carro dele foi Caraca, doido Nossa, nossa Nossa, o carro dele tá muito Ó, aí, ó BMW passou, parceiro Aí, ó Tô falando Pô, BMW BMW é vida, parceiro Ela já faz a curva aqui Ela já faz a curva Ó, ó Ó ele vindo aí Ó ele colando aí Já estamos chegando Vamos fazer a segunda volta, hein? Vamos fazer a segunda volta Ah Eu vou passar ele Eu vou passar ele, parceiro Vou passar ele Ixi, por que ele tá me fechando? Por que ele tá freando? Oxi O que que foi? O que que foi? Ixi Ixi, ele bateu aí Que isso? Polícia, mano Polícia, que isso, que isso Que isso, que isso? Parada aí Todo mundo, todo mundo Todo mundo Que isso, que isso Que isso, que isso Todo mundo aí Caraca, mano Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Para aí, para aí Levanta a mão aí Que isso? Calma, calma Calma Levanta a mão aí Levanta Senhor Senhor, tem um cara armado Ali atrás, ó Eu vou descer Lugar nenhum Vai, 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 vai Meu Deus Como é que a polícia Soube que eu tava aqui Como é que a polícia Soube que eu tava aqui, cara Meu Deus Como é que eu vou sair daqui Como é que eu vou sair daqui Caramba, velho Caramba Vou cortar aqui, mano Meu carro novo Mano Como que essa polícia Soube que eu tava aqui, velho Mano Como assim, cara Como assim Essa polícia Não aparece aqui faz tempo, pô Algo de errado Não está certo, mano Meu Deus do céu Vou ter que ir correndo pra casa, mano Nossa, espero que a polícia Não esteja vindo Caraca, a polícia Tá vindo atrás, parceiro A polícia tá vindo atrás Nossa, tá derrapando demais Tá derrapando demais Nossa, vou ter que fugir, mano Encosta, encosta Tá vindo atrás Tá vindo atrás Vai, vai Encosta, encosta Encosta, encosta Tô ferrando com o meu carro todo Nessa estrada de areia Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus do céu Não posso sair, não Vão, vão, vão 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 Vão, vão Vão, vão Vão, vão, vão Vou fugir desses caras sem Sem pena Já cheguei na estrada Agora é a hora Falou que tinha um botãozinho O Mickey falou que tinha um botãozinho Então vamos ver a potência desse botãozinho Deixa eu só pegar uma Uma parada que não tem a cor Ai, vai Meu Deus, meu Deus Ai, que isso O carro tá muito rápido, velho Caraca, velho Meu Deus Eu acho que já despistei eles Ai, ai, deixa eu frear Ai, deu uma encostadinha aqui Ai, ai, ai Eu não acho que eu despistei a polícia Eu despistei Nossa, caraca, mano Que botão é esse, velho Parece um jato, mano Nossa, eu não vou nem ativar isso aqui de novo, mano Caraca, velho Caraca Nossa, eu vou ter que correr pra casa, mano Não dá certo Isso, isso Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Nossa, eu vou ter que correr pra casa